Norte Notícias, oferecimento Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição. A Igreja Presbiteriana do Brasil comemora 40 anos de organização em januária. O repórter Pablo Magalhães tem mais detalhes. No dia 21 de maio de 1978, foi a data da organização da Igreja Presbiteriana do Brasil em januária. Agora em 2018, completando 40 anos. É um momento muito importante para os frequentadores, para os participantes. E essa celebração, esse momento especial, vai acontecer a partir de agora do dia 18 até o dia 20, o próximo domingo. Sobre o assunto eu vou conversar com o pastor Emerson Ferreira de Oliveira, que vai falar um pouquinho dessa festividade, dessa celebração de 40 anos. Isso, Pablo. Essa data é uma data muito importante para a Igreja, não só porque a Igreja 40 anos se organizou, mas que tem um impacto durante esses 40 anos aqui no Norte de Minas. Então a Igreja, por longo dos anos, muitos desafios foram enfrentados, muitas vitórias. Então, por isso que nós usamos esse ano o tema baseado em Abacuque 3, 17 a 19, que parafraseando diz assim, ainda que a figueira não floresça e não há fruto na videira, eu me alegro em ti. Então a gente, com muita alegria, gratidão a Deus, é que nós estamos aqui convidando a todos a estarem aqui junto conosco dia 18, dia 19 e dia 20, para celebrarmos essa maravilha que o senhor tem feito aqui no Norte de Minas. Foi feita toda uma programação, né, pastor? Do dia 18 até o dia 20. Isso, Pablo. Dia 18 a gente vai ter lá no Boa Vista, na Rua B, número 28, bairro Boa Vista, às 19h30. No sábado teremos um culto também às 19h30, na comunidade de Quilombola Gameleira, a qual a Igreja tem uma congregação às 19h30. E no domingo, dia 20, todos estão convidados para estar aqui às 9h da manhã para um IBD especial e à noite, às 19h30, para um culto solene de encerramento dessas comemorações. Nessa comemoração tem um momento ainda muito mais especial, que vai ser a inauguração da Usina de Energia Elétrica Solar. Exatamente. É um presente que a Igreja está se dando a si mesmo em prol do Reino de Deus, a qual a Igreja, na prática da mordomia cristã, vai estar inaugurando a Usina Solar, a fim de não só economizar, mas economizar com um propósito, a fim de ser aplicado no norte de Minas, na evangelização, no impacto do Reino. Isso é importante, né, porque quando se fala em energia solar, no mundo que estamos hoje, na questão ambiental, acho que é um benefício grande para a Igreja, para as pessoas aqui. Exatamente. E a Igreja tem o papel de dar um primeiro exemplo, né, de como cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu. E esses 40 anos aí, eu tenho certeza que se tivessem a oportunidade há muitos anos atrás, teria feito. E isso vai impactar mais 40 anos, né, que assim Deus seja glorificado. Pastor, muito obrigado. Convite especial a todos os frequentadores e também quem queira conhecer ainda mais a Igreja Presbiteriana do Brasil. Exatamente. O convite é a todos. Venham participar conosco, venham alegar junto conosco sobre esses 40 anos e assim celebrar o culto a Deus em gratidão. Muito obrigado, Pastor Emerson Ferreira de Oliveira. A Igreja Presbiteriana do Brasil em Germália fica na rua Barão de São Romão, número 260. Outras informações sobre o aniversário da Igreja no telefone 992-17-7279. Outras informações sobre o apartamento do Brasil. Outras informações sobre o ano.